Olá seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos fazer essas pequenas flores mini flores para aplicar em tapetes tá o tapete vai vir depois então nós vamos aprender primeiro fazer as flores e para fazer essas flores nós vamos utilizar o barbante branco número 6 e o barbante vermelho número 6 agulha 3.5 eu uso o barbante piratininga se você quiser conhecer esse barbante é só clicar no site carmen.com.br abaixo que você vai conhecer e se quiser adquirir esse produto na sua casa então vamos ao passo a passo ai achou que eu esqueci né mas antes convido você a se inscrever no canal Cristina Coelho Alves e ativar o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar um vídeo você recebe Cristina Coelho Alves acabou de postar um vídeo você corre e vai assistir o vídeo então por isso é necessário você ativar o sininho inscrever-se e ativar o sininho para todas para receber todas as notificações agora chega de blá 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 vamos deixar uma flor aqui outra aqui no cantinho do nosso vídeo e vamos ao passo a passo fazer a laçada inicial e vou fazer aqui seis correntinhas 3 4 5 6 vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo opa esse ponto aqui com esse último ponto costumo puxar fio vou subir aqui com três correntes e vou trabalhar dentro desse círculo aqui 15 pontos altos né isso 15 pontos altos para chegar no final é 16 pontos altos porque a gente vai trabalhar 15 pontos altos com essas três correntinhas 16 pontos altos e enquanto a gente faz aqui eu convido você né que tá fazendo suas lindas peças de crochê mas não consegue vender não sabe vender onde vender como calcular como ler gráfico sem fazer crochê mas não consigo vender então eu criei um curso especialmente para você como fazer crochê em casa.com então você acessa o link abaixo e conheça o curso como fazer crochê em casa.com e nesse curso você vai aprender todas as técnicas a comercializar a fazer do seu negócio do seu crochê um negócio bom então vamos lá fazendo aqui o passo a passo vamos ver quantas correntinhas tem aqui opa com muito grande essa laçada que vamos contando com as três ó 2 4 6 8 10 12 14 faltam duas né 15 16 então nós fizemos 15 pontos altos com essas três correntinhas inicial 16 pontos altos então vamos aqui ó nas três correntinhas fazer um ponto baixíssimo faz uma correntinha corta fora o barbante puxa aqui a laçadinha puxa ele aqui para frente nessa laçadinha aqui ó veja que ficou dá uma puxadinha ficou bem arrematada puxa o fio cá para trás de novo e aqui atrás que vem a mágica como arrematar o nosso crochê puxei então vemos aqui ó puxa ele aqui para dentro puxamos né agora você vai vir aqui e vai pegar um ponto um fio para cá ó tá vendo e vai puxar ele novamente ficar para dentro você veja que ele laçou esse fiozinho aqui atrás você viu novamente ó você não vai pegar aqui ó ele vai passar o fio e vai passar por cima e depois vai por baixo pronto arrematado aqui o nosso o nosso círculo nós vamos agora com o barbante vermelho número 6 fazer é faz a laçadinha inicial prende aqui em qualquer um ponto alto aqui tá não tem onde não qualquer um você pode prender aqui vou trabalhar aqui três correntes vou pular um ponto alto e no próximo um ponto baixo puxa o fio três correntes vou pular um ponto alto e no próximo um ponto baixo nós vamos trabalhar assim ó três correntes pulo um ponto alto no próximo um ponto baixo nós vamos trabalhar o total de oito argolinha 3 correntes pulo um ponto alto no próximo um ponto baixo 3 correntes pulo um ponto alto no próximo um ponto baixo 3 correntes em cima do ponto nós iniciamos o ponto baixo nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo ó opa não pegou 4 correntes pulo um ponto baixíssimo vou passar agora você vai trazer aquele pedacinho de barbante que ficou aqui atrás vai trazer ele aqui pra frente ó e vamos trabalhar arrematando esse barbante vou passar aqui por dentro faço um ponto baixo faço uma correntinha e vou trabalhar e o ponto o fio tá aqui tá vendo ó vou trabalhar aqui quatro pontos altos 1 1 1 2 1 2 3 e 4 e 4 faço uma corrente e um ponto baixo eu acho que eu não fiz um pouco a corrente aqui né fiz só o ponto baixo mas não tem problema passa aqui pra outra argolinha faz um ponto baixo uma corrente e quatro pontos altos 2 todas as pétalas é iniciada dessa forma tá 4 pontos altos 1 corrente um ponto baixo na mesma argolinha passa para próxima com um ponto baixo faz uma corrente e novamente quatro pontos altos veja como é fácil essa flor ela ficou um pouquinho maior porque é feita com barbante mas você fizer ela com a linha mais fina ela vai ficar uma mini flor né o barbante ela fica um pouco maior e assim eu vou trabalhar todas as pétalas dessa mesma forma um ponto baixo uma correntinha quatro pontos altos 2 uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar na mesma argolinha tá e assim eu vou ó uma aqui passa para próxima olha como é fácil de fazer gente e essa flor você pode aplicar em tapetes em caminhos de mesa jogos de banheiro né onde você quiser pois é uma flor simples para iniciante então é a flor mais simples que a iniciante pode já começar a aprender né tem muitas iniciantes aqui no canal tá chegando bastante meninas querendo aprender essa arte maravilhosa aqui é o crochê então essa é uma flor para você que é iniciante já e treinando aí fazendo as suas peças e aí já se inscreveu no canal ainda não meu Deus então bora lá ó dá uma paradinha aí na sua sua pétala na sua flor aí escreve embaixo teu nome vermelho inscreva-se é só você clicar se você ainda não tem uma conta aqui no youtube o youtube vai direcionar você para criar uma conta porque você criando a conta você pode depois comentar nos canais é deixar o joinha interagir com os canais aqui no youtube né quando tiver ao vivo você pode ir lá comentar deixar sua mensagem falar de onde você está falando então se você clicar e carregar alguma página né você for direcionado para outro lugar é porque o youtube vai pedir para você colocar seu nome seu e-mail entendeu assim você cria uma conta aqui no youtube então ó finalizando aqui a nossa flor vou aqui no ponto baixo nesse ponto baixo aqui ó eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo vou fazer uma correntinha e vou cortar fora o meu barbante olha como é fácil de fazer viu não tem mistério depois você fez se dá uma ajeitadinha nas pétalas assim ó dá uma puxadinha em cada pétala ó que linda que fica e agora nós vamos arrematar né vamos puxar esse barbante aqui para trás ó puxou agora nós vamos esconder ele aqui dentro desses fios se você tiver dificuldade para passar com agulha de crochê é passa com agulha de tapeceiro tá aquela agulha de costura bem grossa agora eu vou ensinar um truco para você não soltar tá vendo que ele tá o fio tá nesse buraquinho aqui então nós vamos pegar esse fio aqui ó ó e vamos puxar ele aqui para trás ó você viu que ele deu laçada no fio ó ele não puxa de jeito nenhum e vamos continuar escondendo ele aqui por trás eu vou acabar de escondê-lo aqui ó pronto escondi ele aqui dentro ó cadê o fio sumiu então olha só que lindas que ficou as florzinhas ó então nós vamos trabalhar um tapete com essas flores por isso você vai treinando aí para a gente fazer um lindo tapete esse tapete vai estar na capa do vídeo tá nós vamos trabalhar ele com essa florzinha lindo, lindo, lindo e muito fácil de fazer tá gente então se você gostou dessas flores e você conseguiu fazer manda foto para mim pelo whatsapp 329-8484-5000 e não esqueça de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas para que o meu trabalho também seja alcançado por outras pessoas tá bom? compartilhe nos grupos do whatsapp compartilhe o vídeo nos grupos do facebook compartilhe no seu perfil na sua página e vamos divulgar para mais pessoas aprenderem a fazer essa maravilhosa arte que é o crochê tá bom? tem que dizer também que você não pode esquecer daquele maravilhoso joinha se ainda não se inscreveu dá tempo se inscreva aí abaixo do vídeo e ative o sininho um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau no próximo vídeo nós vamos começar a fazer o nosso tapete tá? beijo beijo